Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gleifagundes hoje é 8 de fevereiro de 2021, na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria gente, nem mesmo Ronaldo Caiado deixou de cutucar Rodrigo Maia, presta atenção nisso aqui Maia está com síndrome de quem não aceita deixar o poder, diz Caiado mano, caraca meu, e Dória ainda convidou o Maia para ir para lá para o PSDB bom gente, se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos comenta, compartilha, deixa o seu like ou deslike na descrição do vídeo tem chave Pix e conta bancária para aqueles que quiserem ajudar o nosso canal e se você quer o seu nome aí na descrição do vídeo, como colaborador desse mês de fevereiro ajuda a gente, né, manda aí o teu comentário, eu ajudei e aí eu vou colocar o teu nome lá também, tá bom? e quem contribui pela chave Pix, não se preocupa que eu vejo no aplicativo e já coloco o seu nome, tá bom? bom gente, vamos à matéria olha só que interessante, antes que ninguém, né, já vou esquecendo aqui gente, é tanta coisa que... domingo, às 21 horas, nossa live política, não pode esquecer governador de Goiás, governador Ronaldo Caiado, tirando onda, vamos lá após visitas, após críticas do deputado Rodrigo Maia, DM, DM, ao Democratas governador de Goiás, Ronaldo Caiado, DM, subiu... eu preciso aprender a falar dengem, já me corrigiram, é porque é a mania de partir de sempre, né bom, subiu o tom contra o ex-presidente da Câmara e disse que ele sofre de uma síndrome de quem não aceita deixar o poder ui, bem típico da esquerda Caiado destacou que o colega de partido faz questão de deixar claro que está saindo da legenda e que está colocando seu nome a leilão o governador, que é médico, disse que a entrevista de Maia ao jornal Valor Econômico não deve ser considerada pela classe política, porque é indicadora de internação hospitalar na entrevista publicada nesta segunda-feira 8, Maia criticou o próprio partido e o presidente nacional da legenda segundo ele, a sigla se tornou de extrema direita e o cacique dela, ACM Neto, é um sem caráter ele também fez ataques a Caiado Rodrigo Maia está revoltado desde que o partido optou pela neutralidade na disputa pela presidência da Câmara ou então o presidente da casa tentou emplacar o nome de Baleia Rossi, MDB mas sua candidatura não emplacou e ele foi derrotado por Arthur Lira, PP de Alagoas Rodrigo tentou furar a Constituição e não tinha trabalhado outro candidato com a negativa do STF tentou um movimento desesperado de imposição sem qualquer unidade e coerência, afirmou o governador de Goiás a CM Neto também reagiu e disse que a falta de grandeza e deslealdade causam profundo estranhamento todos sabem que Rodrigo Maia tinha o único candidato à presidência da Câmara que era ele mesmo afirmou ai que essa doeu Maia deve sair do DEM nos próximos dias e negocia com outros partidos mas o anúncio da nova sigla não deve acontecer de imediato tá aqui gente rapaz eu vou olha o que o Ronaldo aqui é o Twitter do Ronaldo aqui ó o Twitter dele né o deputado Rodrigo Maia infelizmente foi acometido por uma síndrome que atinge com muita frequência as pessoas que não aceitam deixar o poder síndrome da ansiedade de poder a foto escolhida pelo valor econômico identifica a face de desequilíbrio do paciente cacetada mano ah meu não cara eu vou dizer uma coisa ninguém meu irmão a co olha a coisa não anda boa pra Rodrigo Maia não gente síndrome da ansiedade não mano deixa eu ver aqui de novo qual o nome aqui da ansiedade onde foi que cadê cadê deixa eu ver deixa eu ver qual o nome cadê rapaz onde foi que eu vi aqui pra gente ver aqui o nome síndrome da ansiedade de poder tá aqui rapaz o Caiado deu o diagnóstico para o Maia síndrome da ansiedade de poder não gente agora o o o o o o o primeiro ponto né e isso aqui cai justamente na entrevista do 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 valor que ele foi lá primeira coisa que ele fala lá né que o essa a esse alinhamento do dele do bem com o bolsonaro não causa democracia né e aí um deles aqui de descreve o fato da tentativa absurda dele furar a constituição dele correr para o STF, driblar e tentar emplacar a si mesmo. Primeira coisa que já mostra que é um ato totalmente fora da democracia, dos padrões. Enfim, já mostra que ele tem uma certa dificuldade nessa questão. O outro ponto aqui, colocado por eles, é que o único candidato que ele tinha realmente escolhido é ele mesmo. Gente, a ideia de emplacar Baleia Rossi na Câmara era para fazer do Baleia Rossi o que o Lula faz ou desejava fazer com o Haddad. Lembrando que o Lulita chamou o Haddad de volta para disputar as eleições. Já chamou, já conversou com ele, já mandou botar o bloco na rua e tudo. Mas a ideia do Maia aqui, gente, era um protótipo de Lula e Haddad. Ele queria colocar o Baleia Rossi, emplacar ele como presidente, mas ele ficar mexendo as cordinhas. Enfim, é tanto que o PT comprou a narrativa, foi junto, porque o PT achava... Você pode ver que a comissão, a mesa diretora, que foi eleita de forma desavergonhada ali, fora do regimento, o regimento que ele mesmo criou e ele mesmo quebrou, você pode ver que ela deu totalmente poderes à esquerda. O Arthur Lira entrou, meteu o pé na porta, bagunçou lá com tudo, fez uma eleição correta, equilibrada, como tem que ser. E aí nós temos uma mesa que tem os dois lados, tem governistas e tem pessoal da esquerda, para não ficar chorando lá. Então, veja só que a ideia do Maia, ele fala em democracia, mas ele queria continuar no poder. Porque o que ele ia fazer era o seguinte, gente, a estratégia aqui era essa. Se eu não posso ganhar, eu coloco alguém e aí a gente segura a onda até 2022, em 2022 eu me reelejo deputado, me lanço novamente candidato à presidência da casa e aí continuo tocando terror no povo brasileiro, como eu vim até agora. Graças a Deus, isso daí não prosperou, não andou para frente. Graças a Deus, Rodrigo Maia saiu do páreo, como diz o ditado, e agora está sofrendo aí com essa situação, porque vai entrar numa abstinência de mamata, de poder, por assim dizer. Ele não tem prestígio, ele não tem moral, ele não tem mais nada. Ele só tem mesmo que procurar quem é que dá mais por ele ali. Ou menos, não sei, depende. O João Dória já fez o convite para ele. Para ele, já fez. Está aí. Gente, descrição do vídeo, o nome dos colaboradores estão lá. Se você não tem o seu nome ali, seja um colaborador, ajuda o canal, dá uma forcinha para a gente, porque a gente depende 100% de vocês agora. Tá bom? Um abraço para vocês, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui.